Olá, vamos conversar agora com o vereador Valdir Oliveira, que preside a comissão que está tratando da contratualização da Corsã com os municípios, depois que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a possibilidade de privatização da Corsã. A Corsã que tem um contrato recente com o município, em 2018, o vereador Valdir, o senhor era vereador de primeiro mandato e votou esse projeto. Como é que está essa situação a nível aqui de Santa Maria e também como é que estão os trabalhos da comissão? Nossa saudação a todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Mateus, esse é um tema extremamente importante. Eu tenho falado que este é um dos temas mais importantes da cidade neste momento e talvez para o futuro. Porque nós estamos tratando de um contrato com referência ao saneamento da cidade, água, esgoto. E como tu falaste, nós temos um contrato recente, um contrato novo e que foi muito vantajoso para o município de Santa Maria, trazendo muitos benefícios para a cidade. Sabemos que existem problemas com a Corsã, mas hoje nós temos um contrato que garantiu a execução de obras importantes para a cidade com recursos oriundos da Corsã. Foi resolver o problema da Gomes Carneiro, da Rua 7 de Setembro, a Cacimiro de Abreu, a Borja de Medeiros, a Rua Maranhão. Tudo isto foi impossível com os recursos oriundos desta renovação de contrato com a Corsã, inclusive a Perimetral, ligando o Camobi até a região sul. É um contrato vigente que ele tem o prazo até 2053. Quando Santa Maria tem um contrato como este, não pode, de forma açodada, de forma pressionada pelo governo do Estado, assinar um aditivo, porque a pressão que existe para os prefeitos assinarem esse aditivo até o dia 15 de dezembro e alegando que é exigência do marco legal do saneamento, não é verdade. A adequação dos contratos vigentes ao novo marco legal, ele tem o prazo até 31 de março, que são pequenas adequações para garantir as metas até 2033. Mas nós entendemos que o contrato vigente não pode sofrer alteração tão grande que para nós já é um novo contrato, com 27 páginas, com dois anexos, ele nem chega, para nós não é uma adequação, uma repactuação, já é um contrato novo. E nós tratamos isso aqui de forma exaustiva aqui na Câmara. Esse contrato foi discutido, foi debatido aqui na Casa e entendemos que foi um excelente contrato. Então, o que nós estamos fazendo quanto comissão? Eu, juntamente com o vereador Getúlio, com o vereador Paulo Ricardo, que representamos os 21 vereadores, somos legitimados, aprovadas comissão em plenário e temos a legitimidade desse poder para tratar do assunto. Estamos imbuídos, ouvindo muitas pessoas, ouvindo o governo, ouvindo os representantes dos conselhos da Corsã, ouvindo a população. E, para fechar esse nosso trabalho, nós agora, dia 19, dia 19, às 18h30, estaremos realizando uma audiência pública. E, nessa audiência pública, vocês que estão nos assistindo, é importante que possam ou participar ou assistir para saber detalhadamente do que estamos tratando. Porque essa nova proposta do governo do Estado é para tornar atrativo o negócio para vender a Corsã, porque, no mês de fevereiro, a Corsã estará sendo colocada as suas ações na Bolsa de Valores para vendê-la. Se tiver contratos já à disposição, como Santa Maria, como Canoas, como Passun, são as grandes cidades em que Santa Maria é a galinha dos ovos de ouro da Corsã. Aqui é extremamente rentável. Então, existe essa pressão e o prefeito não pode ceder a isso. Então, por isso, nós, na nossa audiência pública do dia 18, estaremos tratando isso, inclusive, nós estamos estendendo o convite para essa audiência pública, além dos limites da Santa Maria. Nós vamos convidar os prefeitos da região, porque aquilo que for decidido aqui poderá impactar também na região. Então, nesse sentido, estamos trabalhando muito. E eu tenho dito que, depois desse debate sobre a vinda ou não da ESA para Santa Maria, que, infelizmente, perdemos para Recife, eu acho que é o assunto mais importante da cidade nos últimos tempos, porque os nossos netos serão impactados com uma possível mudança nesse contrato. Então, é algo muito importante. E tem um detalhe nesse processo, que nesta proposta, nessa minuta, que nós já distribuímos para todos os vereadores, para estudarem, para analisarem, enfim, nesta minuta está contido algo muito importante. Que, em 2027, a partir de 2027, ser assinado esse aditivo, a empresa que não se sabe quem, a empresa que adquiriu as ações da Corsã, na verdade, é um cheque em branco, esta empresa já está autorizada, a partir de 2027, reajustar tarifas. Então, os investimentos que estão sendo anunciados, que deverão ser feitos, eles poderão ser embutidos na tarifa e quem vai acabar pagando isso será a população. Então, nesse sentido, a gente está preocupado e com muita responsabilidade. Não estamos fazendo isso um palanque político, uma disputa política, ideológica, mas com responsabilidade, fazer com que a população de Santa Maria seja bem informada e participe desse debate. Vereador, o governo, o governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, ele alega que, por exemplo, uma das alegações é que a Corsã não tem condições, nem estruturais, enfim, servidores, não tem condições de cumprir as metas do marco legal. Queria que o senhor dissesse, por exemplo, aqui, conhecendo a realidade de Santa Maria e região. É verdade isso? A Corsã não tem essas condições? Não é verdade. Não é verdade, tanto é que, pelo atual contrato, nós temos certeza que, antes de 2033, que é o prazo dado para que se atinjam as metas do novo marco legal, bem antes disso, Santa Maria já vai estar alcançando e ultrapassando essas metas, com certeza. E tanto não é verdade, e sabemos que quando existe uma vontade política de entregar uma estatal, como é que tu faz? Tu começa precarizando serviços, tu começa fazendo com que a imagem desta empresa perante a sociedade, a população, ela seja desgastada, para que a população possa entender que tem que entregar mesmo para a iniciativa privada. E quando tu falas que 30% das ações ficará com a Corsã, vão vender 70%, como é que o governo quer ficar com algo que está dando prejuízo? Eu quero ficar com 30% das ações de algo que está dando prejuízo? Então, isso não é verdadeiro. A Corsã é uma das melhores e maiores empresas do ramo do assinamento do Brasil, e nós temos que ter cuidado para que a gente não esteja entregando algo tão importante como a água, a vida, para as mãos da especulação financeira, onde o que menos importa é o atendimento da população mais carente, atendimento da tarifa social. Hoje, por maiores problemas que tenhamos com a Corsã, a gente tem acessibilidade, tem como conversar com as pessoas, tu não fica falando 10, 15, 20 minutos, uma hora com 0,800, com alguém, tu tem como falar com o superintendente da Corsã, tu tem como falar com a gerente regional da Corsã, são pessoas, não são máquinas. Então, por mais problemas que tenhamos, eu tenho certeza que a Corsã, em Santa Maria, tem um contrato com a cidade de Santa Maria que é muito importante para a cidade. Então, nós não podemos entregar de mão beijadas, entregar de bandeja algo tão importante. Se o caminho a ser definido, bom, se vamos continuar com esse contrato vigente, se vamos aceitar esse novo contrato renegociando, se o município poderá também assumir a municipalização, criando-se uma autarquia, criando, enfim, um departamento que o município possa também gerir, tem vários caminhos, mas tem que ser debatido e a sociedade tem que ser ouvida, tem que ter transparência, tem que tratar isso, e eu tenho certeza, o prefeito Jorge Possobon e o próprio procurador do município, Guilherme Cortes, nos garantiram, nos garantiram que nós, aqui do Poder Legislativo, teremos essa participação, que não vai ser num canetaço do prefeito, que vamos resolver isso, que é tão importante para a cidade toda. Eu ia lhe perguntar isso, essa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, a relação entre os poderes, porque aqui na Câmara se debate muito que seria, o Poder Legislativo quer participar dessas discussões, já que em 2018 o projeto passou aqui pelo Poder Legislativo e foi aprovado aqui no Poder Legislativo o contrato vigente, que foi aprovado em 2018. Como é que está essa relação? O prefeito Jorge Possobon recentemente assinou lá em Porto Alegre, digamos assim, um documento que seria uma carta de intenções a aderir a esse novo contrato. Como é que está essa situação, presidente? Eu, quando fiquei sabendo dessa assinatura, desse protocolo de intenções, que ocorreu em Porto Alegre, que foram chamados todos os prefeitos, de todos os municípios que têm contrato com a Corsã, nove compareceram. Alguns já assinaram o aditivo. Mas eu já havia conversado com o prefeito anteriormente e conversei com o Guilherme Cortez, o procurador do município, e eles nos afirmaram que esse protocolo de intenções, ele diz o seguinte, que a Prefeitura de Santa Maria está dizendo que vai analisar essa minuta, que vai analisar essa minuta, mas não que seja garantia de que esteja aderindo a essa minuta. Então, e mais, nós entendemos que é uma questão, porque, na verdade, como eu tenho dito, é praticamente um contrato novo. E isto tem que ser, eu acho que o prefeito tem que remeter aqui para a Câmara para que seja debatido e seja aprovado aqui na Câmara, ou não, essa possibilidade, até porque agora ocorreu semana passada, em Imbé, por exemplo. Imbé já assinou, assinou esse termo aditivo, essa proposta, assinou, a Câmara de Vereadores de Imbé aprovou e o prefeito assinou. Então, nós achamos que esse processo tem que sim, tem que passar aqui pela Câmara de Vereadores e não, e volto a dizer, não dá para ceder a pressão quanto a prazos. Ah, porque em dezembro tem que assinar. Não tem que assinar em dezembro, coisa nenhuma. O novo marco legal, ele diz que algumas alterações do contrato vigente têm que ser adequadas até 31 de março. Então, não precisa ter essa afobação toda e fazer algo de forma apressada, sem debater. Vereador, muito obrigado, viu, por essas esclarações. Eu que agradeço essa oportunidade, a nossa TV Câmara tem esse papel fundamental de levar a informação, trazer transparência, esclarecer as pessoas sobre os temas importantes da cidade. E eu volto aqui em nome da nossa comissão, em nome do delegado, do vereador Getúlio, em nome do vereador Paulo Ricardo e todos os vereadores da casa, porque estamos representando a todos, conclamando a todos que dia 18, às 18h30 horas, estejam aqui na Câmara para participar desse debate, a audiência pública, isso é importante, e caso não tenha condições de vir, que assista, que participe, que tome conhecimento, porque é muito importante esse assunto. Muito obrigado. É dia 19, né? Desculpe, desculpe, é dia 19, eu estou confundindo o horário com o dia, é dia 19, sexta-feira, às 18h30, 18h30, dia 19, uma sexta-feira. Muito obrigado, presidente. Então é isso, reforçando o convite, a audiência pública para debater o contrato entre o município e a Corsã, com essa possibilidade, depois da aprovação da Assembleia Legislativa de privatização da Corsã, da estatal, então, audiência pública para debater esse assunto com a Sociedade de Santa Maria e da região, na próxima sexta-feira, dia 19, às 6h30 da tarde, aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Lembrando que essa atividade vai ter transmissão ao vivo da TV Câmara, canal 18.2, e também do nosso canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Música da TV Câmara, a tela da TV Câmara, o TV Câmara, o TV Câmara, a tela da TV Câmara, Obrigado.